VARÃO RECORDS, GRAVANDO TUDO VARÃO RECORDS, GRAVANDO TUDO É Hora de tentar se libertar Deixa, deixa, deixa DJ Bateia Sente com a alma é capaz de amar Sempre livre pra cantar VARÃO RECORDS, GRAVANDO 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 VARÃO RECORDS VARÃO RECORDS TRANSFORMAR TEMPO VAI TEMPO VAI PEDRO DO AMOR, EU PARO MUITO MAIS Onde a vida ganha, vou correndo atrás A luz do seu dor, isso pela noite é nisso A ser jamais que a mulher é de paz Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não apreço mais em desistir Tudo que sangra te vê sorrir, não choro Não há tempo pra viver Não há tempo pra se aprender É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar Fábio positiva solta pelo ar Certe VARÃO RECORDS, GRAVANDO TEMPO VAI 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 TEMPO VAI